Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo este vídeo, o importante é que você esteja aqui comigo. Hoje, o tema de hoje é como conseguir tempero brasileiro em Portugal. É o verdadeiro tempero brasileiro, que dá um toque especial na nossa comida brasileira, né? E só brasileiro para saber fazer esse tempero. É tão simples, tão fácil e nem todos conseguem. O negócio é o seguinte, os ingredientes estão aqui. São esses. O alho, eu uso um limão. É o socador, né? Isso aqui, galera que está aqui em Lisboa, consegue isso aqui em uma loja de chinês. Eu uso aqui o sal grosso. É o sal grosso. Não é tão grosso assim, mas é o sal grosso. E a cerveja. A cerveja é para mim mesmo, tá? A cerveja não vai na receita do tempero, não. A cerveja é para mim mesmo. Então, o negócio é o seguinte. Isso aqui, a gente vai juntar essa bagaça toda aqui dentro. E vamos socar aqui, tal, 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 socar que nem os índios faziam. E vamos fazer o verdadeiro tempero brasileiro. É assim que você consegue o verdadeiro tempero brasileiro aqui em Portugal. Você mesmo fazendo. Sem nenhum aditivo industrializado. Sem nenhum conservante. Totalmente in natura. O alho aqui você consegue em qualquer supermercado. E o limão também, né? E o socador na loja do chinês. E vamos que vamos. Vou socar isso aqui e vocês vão ver como vai ficar essa bagaça. Pois bem. Primeiro o gole da cerveja. Agora sim, estou pronto para socar esse negócio aqui. Vamos lá. Coloca a mão boa de alho. Isso aqui você vai repetir várias vezes, né? Porque é bom você fazer uma quantidade boa, porque aí sua mão vai ficar com malteiro uma vez só. Coloca uma quantidade boa de sal. Eu geralmente coloco um limãozinho. Beleza? Agora começa a mão de obra, meu amigo. Agora é braçal mesmo. Agora o cara tem que ser macho. O cara tem que socar. E soca. E soca. E soca. E vamos que soca. Até virar uma pasta, né? Brasileiro sabe o que que é. Só brasileiro sabe fazer esse tempero. Então você vai socando, 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 socando. E o negócio vai ficando bom. E quanto mais sal e mais tempero tiver, melhor. Eu prefiro deixar com mais uma quantidade maior de tempero do que sal. Isso aqui vai virar uma pasta. Coloca mais alho. Você vai calculando como é que essa bagaça tem que ficar. É um pouquinho demorado. É cansativo. É braçal. Mas depois, no finalzinho, meu amigo. A hora que você vai fazer uma comida. Isso aqui. Faz toda a diferença no prato. Porque se você for comer só comida portuguesa. Primeiro que você não vai ficar. Eu não fico sustentado. Né? Então, eu estou falando por mim. Olha aqui, ó. Vai ficando desse jeito, ó. Pois é, moçada. O negócio é o seguinte. Aqui, ó. Ficou desse jeito. Ficou assim. Cremoso. Tá? O nosso tempero. Ficou muito bom. E isso aqui vai para a panela daqui a pouquinho. Para poder fazer uma carne legal aqui. E... É assim que se consegue um tempero brasileiro em Portugal. Você mesmo fazendo. Certinho. É isso aí. Gostou do vídeo? Gente, dê a sua curtida. Compartilhe com seus amigos. Clique aí no sininho para você receber as novidades do Vida Imigrante de um Brasileiro. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E... Em breve, eu volto com mais vídeos legais aí sobre a vida na Europa. Tá bom? Grande abraço a todos. E até a próxima. E até a próxima.